Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou tão feliz, feliz! Aqui, ó, essas moleques fazem toda a minha unha, tudo loura! Uma coisa maravilhosa! Gente, o louro chega iluminado já, né? O negócio é tenso aqui, viu? A gente tá finalizando aqui, tô na minha vida aqui com colorama efeito gel, que dura super na unha. E eu já tô, sei lá, em que cor, que cor é essa? Deixa eu ver, eu coloco aqui. Essa é a... Chocolate não engorda. Ah, eu adoraria, viu? Eu amaria! Olha como a cutícula fica bem feita, gente. Cutícula bem feita pra fazer unha não tem jeito, é o que há. Fica toda desenhadinha, é bom que já estimulou pra crescer, pra ficar tudo fofo. Eu adorei essa cor, é um chocolate meio vinho, meio uva, demais. Mais uma vez, vocês já anotarem, printarem aí. É nova essa coleção, colorama efeito gel, dura até 10 dias. Esse passo aqui é 10 dias de duração e de brilho, porque realmente... Olha, eu vou falar mais que duração, dura bem, mas assim... O que eu fiquei muito chocada mesmo é o brilho, porque é o que a gente sente quando usa esmalte em gel, né? Esse é efeito gel. Mas o brilho fica muito intenso. O esmalte, quando vai ficando velho, fica opaco. E esse não acontece isso. Tô gostando bastante. E é tão facinho de limpar, gente, ó. Ela passa e sai rapidinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, depois que terminou as camadas da cor, vem esse aqui, ó. Já mostrei algumas vezes, né? Mas eu tô falando mais uma pra você decorar. Efeito gel 10 dias, que esse é o top coat. Esse é o brilho diamante. É esse que vai selar tudo. Agora, sem flash, pra vocês verem o brilho, ó. É brilho lindo mesmo. E aí, vocês vão perceber, pode reparar os próximos dias de stories, que vai continuar com esse mesmo brilho. Isso que é legal. Então, dura, sela tudo, fica com esse brilho e ajuda a secar bem rápido. E aí, vocês vão perceber, pode reparar os próximos dias. Essa coisa de colocar uma música que você gosta pra começar teu dia, muda o astral. Não precisa ser fã, não precisa ser sertaneja, precisa ser escutar uma balada, mas a gente faz bem, a gente faz servir, assim, ó. Hoje só tem evento. Bora! Deixa a garota propaganda fazer o trabalho dela. Esse produto aqui é o Estúdio Primer. Eu já falei pra vocês bastante de booster. Vocês estão comigo desde a parte de booster, né? Booster, Glow, Estúdio, são vários produtos que tem dentro da linha de Biang, é isso. Mas, como eu descobri que o Booster ajudava muito a durar a maquiagem, o que eles fizeram? Eles lançaram dois produtos. Um que é o Estúdio Primer, que é esse aqui que eu tô usando, e o outro que é o Glow. Ai, já secou. Só pode passar um pouquinho em cima depois que seca. Aí, o Estúdio é esse que deixa a pele totalmente mate, que ajuda muito a fixar a maquiagem. Na verdade, é o primer da sua maquiagem, que você passa, assim, por todo o rosto. Já faz essa película aqui, vocês só viram que tá brilhantinha? Aí, seca e puxa tudo, estica. Vou colocar bem de perto aqui, ó, pra vocês verem que faz uma camadinha, ó. A pele fica grudadinha, meladinha, até secar. Então, é isso que você vai passar no rosto todo antes de usar a sua base. Passou isso pelo secar, passou a base, entendeu? Aí, dura. Agora, o mais legal pra mim é ver todas as minhas amigas usando. Antes tinha uma coisa, né? Um receio, assim, Mari, realmente funciona? Faz tanta coisa que você tá falando. Aí, hoje, todo mundo divulga, todo mundo vê, usa. As minhas amigas que é uma maquiagem, que trabalham com isso também, eu acho o máximo. O mais legal mesmo é poder participar de desenvolvimento, ajudar, sabe, gente? Porque você vê que a marca tá aberta pra fazer coisa que a gente precisa. Então, isso é muito legal, porque a gente não tem essa abertura com todo mundo. Então, participar do desenvolvimento, ajudar da opinião é um presente. Porque aí vem o que a gente quer, né? Enfim, se você tem problema, se você tiver problema com oleosidade de pele, não acha um produto que deixe sua pele mate pra receber a maquiagem, ou acha que sua maquiagem sai rápido, sai muito, tem aquelas bolsinhas aqui embaixo que incomodam, não deixa de ver. Esse link tem um produto, arrasta pra cima e vai direto. E não tenha um receio de nada, tá, gente? Tem gente que me encontra na rua, às vezes fala, Mari, funciona mesmo, tal? Como que eu uso? Aí eu vou e explico pra pessoa. Então, não precisa ter vergonha de me perguntar quando me encontrar, encontrinho, essas coisas. Eu sempre troco experiência com tanta gente sobre isso. Agora, o que não vale é não fazer o que eu tô falando. Tem que passar, esperar secar, deixa criar a camadinha. Não pode ter medo de passar produto. Passa uma camada mesmo, como se você estivesse passando um hidratante. Sentir que tá no rosto todo, sabe? Aí espera secar e vem comer. Nesse link aí, gente, aqui agora, tem... Vou usar a primeira vez corretivo da Oceane. Novo, tô ansiosa. Ó, já saiu desse tanto. Nesse link tem os dois. Tem tanto o Studio Primer quanto o Glow. O Glow tem brilho e o Studio também deixa mate, mas sem brilho. Sem brilho que eu falo é aquela cintilância, tá? Sabe quando você mistura no Primer ou no hidratante, antes de passar a base um iluminador? Aí eles fizeram um Glow, porque aí tem cintilância, deixa a pele linda. Mas eu usei hoje o Studio. Sobre esse corretivo, bem legal. Primeira vez que eu usei, achei a cobertura média, de média pra alta. Não muito alta. E usei só esse aqui, ó. O médio. Agora eu vou usar o claro pra iluminar. Esses dias eu tô com olheira. É até bom que eu usei o booster, que dá um... Mas tá tenso, viu? Tô passando sempre duas camadas de corretivo. Ontem eu passei também, fui gravar uns videozinhos. E olheira, na verdade, é uma coisa muito X, né? Na vida. Porque você não precisa... Não é só do tipo de pele. É do seu estado da vida, de espírito, de trabalho, de rotina. Dormir mal, tudo já dá, né? Hoje eu tô sofrida. Tô sofrida hoje, me sentindo sofrida. Porque tá chegando o dia de fazer depilação a laser. Eu tô tentando, gente, fazer na axila, na perna, na virilha, tudo. Porque eu tenho muito pelo pra ver se clareia, sabe? Sou carvalhinho. Olha aqui, filha. Essa sobrancelha não tem nada. Eu nunca fiz nada na sobrancelha. Porque tem pelo pra emprestar pra 20 pessoas aqui. E eu sinto dor, gente, fazer depilação a laser dói, né? Que chato, meu Deus. Alguém me explica pra que pelo nessa vida? Pelo serve pra quê? Qual que é a utilidade do pelo? É no braço, parece um macaquinho. Jesus. Eu botei o animal do lado, eu e o macaco, é igual. Eu adoro esse pó demais da Maybelline, é um dos meus favoritos de pele. E tô usando bastante esse da Laura Mercier, que é um pouquinho mais caro no rosto todo. Ah, esqueci de marcar a rubinha da Maybelline. Lembrando que pra você usar um pozinho claro como esse da Maybelline, que é bem claro, eu não acho que esse aqui estoura no flash. Você tem que tá corrigida por baixo. Se não tiver com o corretivo bem feito e pra cobrir a olheira, um pó tão claro assim só acende a olheira. Não me deixe só, eu tenho medo escuro. Tô fazendo bastante contorno molhado, viu, agora, cremoso. Mas hoje eu tô em pó, tô usando esse olo aqui, ó. E é engraçado que eu descobri nesse tempo essa paleta aqui, já faz um tempo, né? Da Too Faced, a Peace Glow, Sweet Peace Glow. Que você tem que ter, porque ela é o tipo de paleta que vai dar, tipo, retoque final de tudo. Do contorno, do blush, do iluminador. Aí se você falar pra mim, Mari, ai não, não sei, muito carinha e tal, não vai valer a pena. Se não quiser comprar da Too Faced, você compra a da Maybelline. Que é uma boa também, que vende na Beleza na web. Aí você dá um Google aí, eu não tenho o link agora. Sorry, foi mal. Esse blush fofo aqui, ó, eu mostrei esses dias nos recebidos, ó. Com o meu pincel de blush MS6. Inclusive, saiu o vídeo no canal ontem, tudo sobre os meus pincéis. Antes de você ir pra loja e comprar, vai lá assistir pra você ficar mais seguro, entender a intenção de cada um, tá? Olha como a pele tá mate. Bem sequinha, tá vendo? A hora que passa o iluminador, parece que a pele já tá molhada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Só o efeito do brilho, que parece molhado. Tô numa postura feia, né? Fica até... Olha como tá mais bonito. Até os seios ficam mais incríveis. Esse é o MS7 com o Milk Makeup, iluminador. E aí, ó, vai dando batidinha. Esse pincel, filho, é perfeito. É porque ele é pequenininho, ele faz o desenho certinho. Olha que iluminador, gente. Esse iluminador da Milk, eu vou te falar. Eu gosto muito dessa marca. Do design deles, tudo. Aí, eu tava aqui com uma da MAC, mas eu vou usar a Sweet Picture. Nem é isso. Ai, tô inventando. Misturei aqui. Falei isso no coisa, no vídeo. Esse MS3 aqui é muito legal. Porque ele faz muita coisa. O Elder Maruti me ensinou a iluminar aqui bem no meio da sobrancelha. Agora eu fico parecendo um... Que reluz luz. De tanto que eu passo. Aí eu venho com esse pincel aqui. Eita, tô laranja aqui. Aí... Com esse pincel que é o MS5, ó. Hoje eu só tenho evento importante, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que tá assim. Eu tava na dúvida se eu ia fazer delineado ou se eu ia passar batom vermelho. Porque eu tô muito numa fase de batom vermelho. A hora que eu vi, já fiz. O que que faz? Agora fica, né? Usei essa canetinha aqui, ó. SD Makeup. Gostei muito. Mamãe que eu recebi esses dias. Errei aqui o final, ó. Porque esse aqui ficou assim, mais puxadinho. Fui fazer igual aqui. Aí errou. Aí eu venho com o pincel, jogo o corretivo em cima. Usei esse aqui, ó. Da Nars. Gordinho, grossinho. Tô dando batidinha e volto com a canetinha. Aí, ó. Já tem um restinho de pó aqui. Eu fiz assim. Só pra selar. E volto aqui com a caneta. Não arrasta. Por que que as pessoas têm maneiras de arrastar? Não pode arrastar nada, gente. Não arrasta. Mulher de Deus. Eu tenho uma novidade muito legal. Eu tô amando palestrar ultimamente. Falar sobre coisas legais atuais da nossa vida. E eu vou participar agora, quinta-feira, dia 4 do 10, do Fashion Meeting com a Glamour. A gente vai falar sobre empoderamento digital com a Aline Cury e com a Paula Merlo, que eu amo demais. Acho a mulher... Nossa, a bicha é foda. E mais várias outras parceiras que vão participar das palestras. Vai rolar desfile. Muito bate-papo. O que eu achei mais legal é que é gratuito. Ou seja, não estão cobrando por isso, então você não vai pagar nada. Palestras gratuitas, muitas coisas legais. É só você arrastar esse link aqui pra cima agora, que já vai direto pra você conseguir fazer o cadastro. E aí, pra entrar, você leva uma peça de jeans em bom estado, obviamente. E eu espero vocês. Vai ser um bate-papo muito legal. Eu tenho certeza que vai valer a pena. As outras palestras também, o desfile que vocês vão ver. Então o horário indicado pra vocês chegarem é mais ou menos 3h30 da tarde. Porque é às 4h começa o desfile e às 5h começa o Fashion Meeting, que vai durar mais ou menos uns 50 minutos. Então você vai passar a tarde aí com a gente. Então é isso. Não fica de fora. A gente tem poucas oportunidades assim, né? É muito legal. O assunto vai ser incrível. Empoderamento digital. Com vários experts aí que vão compartilhar várias coisas com a gente. Então arrasta aqui pra cima e simbora. E vejo vocês lá, quinta-feira agora, hein? Dia 4 do 10. Mulher, hoje é um dia muito especial. Lançamento de BT aqui na Seporrá da Bruna Tavares. A linha completa dela já vai vender agora na Seporrá, exclusivo pra vocês. Eu vou mostrar. Tô ansiosa por ela. Oi. Oi, princesa. A gente encontra princesas por aqui. Oi, princesa. Eu tô de princesa, gente. Pelo menos no dia, né, amiga? Te amo. Olha que linda essa princesa. Ela tá... Olha o plano de fundo dela. Você acha que é leitora de verdade ou não? É fome ou não é, menina? Olha que lindo, gente. Tá aqui, ó. Bruna Tavares. Tudo aqui, olha. Na loja toda. Ali também os produtos. Balões com o nome dela, ó. Um beijo, porque eu sou a primeira tabela. Ai. Tô tão feliz, tão orgulhosa. Seja sempre muito feliz, tá? É uma amizade de tantos anos, né? Só eu sei. Te amo. Então corre agora no Instagram da Bruna Tavares. Linha Bruna Tavares também, vocês conseguirem acompanhar tudo em All Time, tá? Partiu? Beijo. Olha aqui, tudo exposto pra vocês entenderem. Aqui é a parte que ela vai falar, vai fazer a apresentação de toda a linha, ó. Bruna Tavares aqui. Essas duas gatas de Lancelotti aqui também. Demais. Eu vou deixar o link pra vocês aqui agora, que já vai direto pra Sephora, pra vocês conseguirem comprar o que vocês quiserem. A Gi também usa todos os produtos, tá? Gente, olha esse batom. Eu vou ficar dentro daqui a três dias e eu vou estar com ele ainda. Eu amo. Eu tô aqui bem Robert. Ai, Robert. Eu vou ficar dentro daqui a três dias e eu vou estar com ele ainda. Há dois anos e eu não sonhei com a semana, sim. A verdade é a real noção disso que tá acontecendo hoje. Mas eu agradeço. Então, os produtos, a gente tem produtos que a balinha é totalmente crowdfree. A maioria dos produtos são veganos. Vocês podem ver na... A frase que eu mais amo escutar essa é assim, ó. Gente, eu amo ela. Que linda. Eu gostei. Eu comecei a gostar de make por causa dela. Essa frase eu gosto. Eu comecei a gostar de make por causa dela. Ai, vem aqui. A luz aí tá muito grande. Tá muito amarela. Isso significa que eu sou de make, né? É tão linda. Deixa eu contar pra vocês que a Amar é muito minha leitora há muito tempo. Ela vai em todos os lugares onde eu vou. Aí ela falou, amiga, você vai? Me perguntou. Eu falei, eu tenho um evento depois que eu realmente tinha. E cancelou o evento. E ela veio. Essa princesa... Ai, amor. Um beijo pra esse iluminador, tá? Você respeita. Ai, meu... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é? Como é que é? Pera aí. Record de vendas. Eu tô me lendo, eu tô com a minha notícia. Ó, record de vendas. Essa loja nunca vendeu tanto na história. Tem mais. Tem mais. Tem mais. É... O record anterior era da Lancome. Ó, a gente tinha um record anterior nessa loja. A gente já passou 30% do record anterior. Nessa loja, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Diva, minha mãe. Entramos pro vídeo. Diva, minha mãe. Pera aí, pera aí. Pera aí. Olha o que a gente viu agora. Tem um negócio da ferramenta do Instagram que mede o quê? Que seguidor de uma que é de outro. E o nosso público é muito parecido. O da Amara é o que mais tem no meu Instagram. Vamos ver se o dela tem no meu. Tem que baixar. Ah, vamos fazer um trato aqui? Assim, ó. De amiga pra amiga. Amor, a TT Clementino está quase batendo 930 mil seguidores. Só depende de você, porque eu quero ver se você é fiel pra caralho. Entendeu? Agora, já! Vou botar desse tamanho, uns dedos assim, né, amiga? Uns dedos desse tamanho, pra você correr. Filha, é minha inspiração de vida essa mulher. Eu vou, abro, só faz maquiagem, aquelas peles, um olho ridículo, dá vontade de dar um soco na cara, essas coisas. Segue lá. Gente, tá muito ruim de ver aqui. Ai, é o jeito que dá pra mostrar, porque não deu tempo de tirar foto durante o dia. Queria mostrar pra vocês esse macacão da lucidez. Uma galera no evento me perguntou. É bem lindo. Eu adoro essa cor. Queria muito ter fotografado, só que sério, foi um evento atrás do outro. Foi uma correria. Fiz um monte de reunião hoje, não deu tempo. Mas eu adoro. E eu gosto, eu e a Jimmy Stalys, de fazer, tipo, aqui, ó, tem o cinto convencional pra você colocar, né, dentro dos buraquinhos. A gente gosta justo de dar esse nozinho aqui, ó, pra ficar diferente, sabe? Isso aqui fica pendurado. Mas eu adorei. Eu adoro, assim, porque alonga super a silhueta. Deixou o busto aqui bem marcado, bonitinho. Marca a cintura atrás e assim, ó. E botinha vermelha da Maru. Marca a cintura atrás e assim, ó. 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 Obrigado.